Atenção, olha, a gente fala agora sobre oportunidade. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, lançou o processo seletivo para preenchimento de vagas na Regional Sergipe. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 11 de setembro. Os interessados têm a oportunidade de integrar a equipe do SENAR e contribuir para o desenvolvimento do setor agropecuário no Estado. Quem traz mais informações é a gerente administrativa do SENAR Sergipe, a Rita de Cássia. Vamos conferir. Nosso processo seletivo são três vagas, sendo duas para analista 1 e uma para assistente administrativo. Analista 1 contempla o nível superior. Neles estão as áreas de direito, economia, ciências contábeis, administração e gestão ambiental. A de nível médio é para assistente administrativo. Essas inscrições estão abertas até dia 11 de setembro, sendo que o boleto pode ser pago até dia 12 de setembro. O nosso edital está lá no site senarsegipe.org.br e lá estarão as informações necessárias para que vocês tirem todas as dúvidas. Inclusive, nós dispomos de salário e benefícios, auxílio de transporte, auxílio alimentação, plano de saúde. Venham fazer parte da nossa equipe. O SENAR transforma a vida no campo.